Jesus disse à mulher samaritana, vai, chama o seu marido e vem cá. A mulher disse, Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse, disseste a verdade, porque você tinha cinco maridos e agora o que você tem não te pertence, você está vivendo uma vida imoral. Aí Jesus quebrou a maldição que havia na vida daquela mulher e aquela mulher disse, eu vejo que tu és um profeta. Eu não sei qual é a maldição que entrou no seu casamento, na sua vida familiar, nas suas finanças, na sua empresa, mas assim como sopra este vento, o Espírito Santo de Deus entra dentro da sua casa e sopra agora, para arrancar. Toda a maldição, olha o vento aí, esse vento representa o Espírito Santo para quebrar toda inveja contra a sua casa, toda a maldição que lançaram. Eu não sei se essa maldição veio de um bisavô, de um tataravô, de uma terceira, quarta geração, não sei se foi de papai, se foi de mamãe que foi infeliz, em alguma área da vida, mas Jesus, em cima deste monte, ele me trouxe aqui para profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, o milagre, na sua saúde. O câncer não vai te matar, a inveja não vai te destruir, destruir o seu casamento. O câncer não vai te matar, a inveja não vai te destruir, destruir o seu casamento.